Olá, boa noite. Boa noite. Investimento na prevenção. Municípios da região metropolitana buscam recursos para executar projetos de contenção de enchentes. Além dos prejuízos com os alagamentos, famílias atingidas também sofrem com a falta de água e de luz. Com o fim da chuva, moradores de esteio tentam voltar para casa, mas maioria ainda permanece em abrigos. Depois das cheias na bacia dos sinos, Defesa Civil do Estado fica em alerta para a situação do Guaíba. E ainda, na segunda reportagem especial sobre o Estádio Olímpico, a geração de craques gremistas da década de 60. E você sabe que lavar as mãos de forma correta pode evitar doenças? Veja agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A chuva deu uma trégua nesta terça-feira em boa parte do Estado. Apesar disso, 14 municípios estão em estado crítico, segundo a Defesa Civil. O número de atingidos chega a 51 mil pessoas, 4 mil a mais do que ontem. Para evitar que situações como essa se repitam, um estudo da Metroplan pretende proteger áreas com risco de cheias. Entre as ações previstas estão a construção de diques e medidas de contenção, drenagem e gestão das barragens. Mas o governo do Estado e as prefeituras vão precisar buscar recursos para executar os projetos. O plano de prevenção de cheias está sendo elaborado nos últimos anos, mas ainda não saiu do papel. Em 2012, a Metroplan buscou o Ministério das Cidades e cadastrou quatro projetos. O da Bacia do Rio dos Sinos e Rio Gravataí e aos diques do Arroio Feijó e de Eldorado do Sul. Todos os quatro projetos já estão licitados e assinados em andamento na Metroplan. Todos já têm empresa vencedora e a Metroplan já tem uma rotina de reuniões quinzenais com as empresas que já começaram os trabalhos. Já estão indo a campo, já realizaram reuniões públicas para apresentação do plano de trabalho. A nascente do Arroio Feijó fica em Viamão. Ele percorre 15 quilômetros até a divisa de Porto Alegre e Alvorada. Neste momento, máquinas da Prefeitura de Porto Alegre tentam fazer uma obra de contenção para que a água não entre na Fiergues. Dos quatro projetos da Metroplan, o do dique junto ao Arroio é o único que já tem recurso garantido do governo federal. São 228 milhões de reais. A obra está na primeira etapa, que são os estudos de concepção. A obra do dique vai levar no mínimo cinco anos. O arquiteto da Metroplan ressalta que os projetos contêm estudos completos, mas que a execução não deve demorar tanto para que as informações não sejam perdidas. Esses estudos de hidrologia, eles têm uma validade, né? Daqui a pouco, um estudo que foi feito há cinco, dez anos atrás, as ocorrências de chuva, elas se tornam... Mudam. Mudam, exatamente. Então, os tempos de retorno têm que ser estudados novamente. As vazões do rio se comportam da mesma maneira como vem se comportando no último estudo. Elas têm que haver uma atualização. Para o vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, os projetos não poderiam prever exclusivamente medidas estruturais, ou seja, obras. Eu cito o caso do Comitê da Bacia dos Sinos, que preconiza, então, que essas áreas lindeiras aos rios sejam áreas de banhado, aqui conhecido, as planícies de inundação conhecidas no Rio Grande do Sul como os banhados, deveriam ficar como banhado e, na hora da inundação, a água deveria ir para lá, ao invés de ir para a cidade. As medidas estruturais, da forma como estão sendo preconizadas, está quase uma guerra de diques. Cada prefeitura busca o seu dique e, muitas vezes, com poucos estudos técnicos, e, muitas vezes, o problema não é combater o rio, é que o meu dique seja maior do que o dique do vizinho. Carlos destaca também que as áreas mais atingidas pelas cheias têm menor valor imobiliário, por isso, acabam sendo opção para as famílias de baixa renda. O correto seria incentivar a saída destas pessoas dos locais de risco. O problema é que estão sendo alocados vultosos, de grande monta, recursos públicos, para reconstruir exatamente nos locais inadequados. E isso que é inadmissível, né? Quer dizer, se por uma ação espontânea as pessoas procuraram esses locais, é inadmissível haver a regularização de áreas ilegais, irregulares, precárias, com dinheiro público. Em algumas cidades da região metropolitana, o tempo mais seco desta terça-feira foi uma oportunidade para avaliar os impactos dos alagamentos. Em Cachoeirinha, além da inundação, em alguns bairros falta água e luz. Assim como as pessoas, os animais domésticos ficam meio perdidos por causa da enchente. Gato e galinha lutam contra o instinto para dividir um telhado seco. Os cachorros recebem a ajuda da defesa civil, que está aproveitando o resto de comida dos abrigos para alimentá-los. E tem os que olham para toda essa água e sofrem. Das 114 famílias que vivem no bairro Olaria, talvez duas ou três ainda estejam dentro de casa. Dona Marlene e o marido Luciano tiveram que sair na madrugada e dormiram no carro. Até ontem recebiam familiares nas enchentes e agora estão desabrigados. Ontem, quando nós fomos dormir, eu achei que não ia entrar, né? Porque estavam tudo na minha área ali, nós tínhamos fechado a área para esse carinha ali, né? A minha cunhada, meu cunhado, a minha sogra, mas eu achei que não ia. Era 5 horas da manhã, ela estava tirando a hora da cama, que a água estava entrando. Vocês aqui estão de sentinelas da entrada do Olaria? Sim, sim. Temos que reparar as coisinhas que a gente tem. É pouco, mas é da gente. Além do Olaria e do meu rincão, desde ontem, casas do bairro Parque da Matriz, ao lado do Arroio, passinhos foram atingidas. Na rua Pacaembu, que é paralela à Freeway, o alagamento já chega ao pátio de algumas residências. A ironia é que a enchente aqui é motivo de falta d'água, lá no centro, onde está tudo seco. Isso em pelo menos quatro municípios. Via Mão, Alvorada, Gravataí e aqui em Cachoeirinha. O motivo é que as estações de bombeamento da Corsã também ficaram inundadas. Nós temos um limite de 6,15 metros na margem da Corsã, onde a gente tem que desligar os motores, porque senão a água vai bater, vai explodir, aí tu imagina a repercussão que daria isso. Como é que foi a prevenção na questão do abastecimento, por exemplo, para hospitais, postos de saúde? Isso a Corsã está nos dando também um monitoramento para faltar água, eles vão repor com os carros-pipas. Na contagem desta manhã, Cachoeirinha chegou a 400 pessoas atingidas pelos alagamentos. 152 estão em abrigos. Este é o quarto local disponibilizado pela prefeitura. Ali encontramos Viviane, que na sexta-feira ainda estava tentando ficar no bairro, na casa de parentes. Agora cuida da família no abrigo, esperando o dia de voltar para casa. As crianças não param, né? Eles, bem ou mal, ruim ou não, é o nosso cantinho, né? É a nossa casa, é as nossas coisas. E aqui é... é isso. A situação segue bastante difícil em boa parte do estado. Para o abastecimento de água voltar ao normal, é preciso que o nível dos rios baixe. A previsão da Corsã é que em Cachoeirinha e Gravataí, a situação se normalize até amanhã. Em Via Mão e Alvorada, até a noite de quinta-feira. E por causa das cheias, mais de 2 mil imóveis estão sem luz em 12 municípios do estado. Os moradores de Alvorada são os mais prejudicados. Segundo a CE e a AES Sul, por medida de segurança, a energia só pode ser religada depois que a água baixar. Já a RGE informa que o fornecimento foi restabelecido em toda a área de concessão. E a Defesa Civil de Porto Alegre removeu, nesta terça-feira, 80 pessoas que vivem às margens do Guaíba, a maioria crianças. Os moradores da Ilha dos Marinheiros foram levados para uma escola estadual, que serve de abrigo aos desalojados. Eles receberam alimentos e colchões. Agentes de saúde visitaram o local onde o grupo deve permanecer até que a água baixe. O nível do Guaíba na região das ilhas segue 1,90 metros acima do nível normal. De acordo com o Metroclima, o nível deve permanecer alto até o fim de semana. A Defesa Civil segue em estado de atenção. É que apesar da trégua na chuva, na maior parte do estado ainda há risco de cheia do Guaíba e do Rio Uruguai. Durante a tarde, nós conversamos com o coordenador estadual da Defesa Civil, Tenente-Coronel Everton Outramari. Graças a Deus o tempo melhorou, as chuvas amenizaram. Nós ainda temos uma situação crítica na região metropolitana e também no norte do estado e fronteira oeste em relação das cheias do Rio Uruguai. Aqui na região metropolitana agora nos preocupa o Rio Guaíba, como todos os demais rios aqui da região desembocam no Guaíba, o Rio Guaíba está subindo consideravelmente. E aí nós podemos ter famílias atingidas na cidade de Guaíba e nas ilhas. Então, estamos alertando essas comunidades, alertando as prefeituras para fazer as remoções. Mas, no geral, a situação está amenizando. E qual é o foco do trabalho da Defesa Civil nesse momento? Nós ainda continuamos numa fase de resposta, socorro e assistência às comunidades. Já entregamos alguma ajuda humanitária para cerca de 15 municípios. Ao longo dessa semana ainda vamos entregar material, estamos recebendo material do governo federal também, para dar mínimas condições de segurança e sobrevivência para as famílias atingidas. O próximo passo é trabalhar na reconstrução dessas cidades atingidas, inclusive reconstrução de estradas. Do que isso depende? Liberação de recursos? Exato. Essa é a fase de reconstrução, certo? E aí vai depender muito de cada município se organizar e fazer o seu plano de trabalho, de acordo com a legislação federal. Esse plano de trabalho é avaliado pelos técnicos da Defesa Civil Nacional, que estão aqui em Porto Alegre, orientando os municípios. E a partir daí, sim, a possibilidade de liberação de recursos do governo federal, e talvez até do governo estadual, para obras, ações de reconstrução. E aí, sim, é reconstrução de estradas, pontes, estrutura viária, enfim, para que a situação volte à normalidade. O coronel Ultramari é também um entrevistado do programa Frente a Frente desta semana, que vai ao ar amanhã, às 8 da noite, aqui na TVE. A região central do estado terá uma quarta-feira de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas variam, dos 8 aos 15 graus. Em Santa Maria, sol pela manhã. As nuvens aumentam no decorrer do dia. A mínima vai ser de 7 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia fica entre sol e nuvens. Amanhecer, com 8, e a máxima chega aos 15 graus. E assista ainda nesta edição, a geração de craques do Grêmio, que jogou no Estádio Olímpico na década de 60. E saiba a importância para a saúde de lavar as mãos de forma correta. E logo após o intervalo, depois das enchentes, moradores de esteio tentam voltar para casa. A região leste terá uma quarta-feira de tempo parcialmente nublado. Em Porto Alegre, sol com nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas variam, entre 9 e 16 graus. O mesmo ocorre em Guaíba, que vai ter aumento de nuvens no decorrer do dia. A máxima chega aos 16. No litoral norte, quarta-feira de sol com algumas nuvens. A chuva para em Tramandaí e a máxima atinge os 17 graus. E além da cheia do Guaíba, o que também preocupa é o transbordamento de córregos com menos fluxo de água e que ficam na região metropolitana. Na divisa entre Porto Alegre e Alvorada, um problema frequente se repetiu. O arroio Feijó transbordou e já tirou muita gente de casa. No centro integrado de comando, o SEIC, as atenções se voltam para os arroios da capital. O dilúvio está acima do nível normal, mas não preocupa. Principalmente porque a chuva deve parar. O arroio Feijó, na divisa entre Porto Alegre e Alvorada, é o que demanda mais atenção. Aqui, a água continua subindo. O arroio já saiu do leito e invadiu várias casas, desalojando um número cada vez maior de moradores nos dois municípios. A situação mais grave é no lado de Alvorada. Os moradores estão sendo retirados de barco por pessoas da comunidade. Vamos pegar mais uma vizinha ali, vão tirar para outra casa. Daqui a pouco tem que pegar mais uma senhora ali com minha mãe, também tem que pegar com mais os dois netinhos dela levar, tirar para o seco. Dá difícil. Entre as pessoas que deixam suas casas, a preocupação é com a segurança. Eles batem palmas, se ninguém atende, eles levam tudo. Tudo que a gente levantou, por exemplo, geladeira, fogão, até janela eles levam. Janela de ferro, tudo eles fazem uma limpa. A enchente trouxe estragos que deixaram famílias sem casa em esteio, na região metropolitana. Mas em contrapartida, chama atenção também a solidariedade. Enquanto chegam mais famílias aos abrigos e alojamentos públicos, também chegam alimentos, roupas e todo tipo de ajuda. Só que essas doações serão distribuídas somente depois que não tiver mais alagamentos. Na rua Guido Possamai, no bairro Ezequiel, os moradores já podem se deslocar sem usar barcos. Terça-feira passada, a rua virou um rio com nove metros de profundidade. Já na Vila Esperança, o rio Sapucaia ainda ameaça. Flávio nos leva a casa que teve que abandonar de madrugada. O local está condenado pela defesa civil há dois anos. A água passou por baixo das vigas e foi subindo até expulsar a família. Não tivemos como ficar mais nessa casa porque os pilares estão caindo. Está tudo ali, ali é o ponto do arroio que chegou. Olha ele correndo ainda aqui. A saída para Flávio, Graziele e as filhas foi vir para uma das nove escolas que estão servindo de abrigo para os moradores de esteio. 600 pessoas estão desabrigadas e 1.500 estão provisoriamente fora de casa na cidade. Muitas são da Vila Esperança. O jeito é esperar baixar, voltar e que Deus ajude. No ginásio municipal estão as provas da solidariedade. Roupas, colchões, alimentos e kits de limpeza estão sendo doados até por moradores de outras cidades, como Sônia de Sapucaia. Por que a senhora veio até aqui? Porque a gente está meio chateado com isso aí, né? Para ajudar eles. Depois eu vou voltar de novo. Mais de 2 mil cobertores e 2.600 colchões já foram distribuídos. Mas muita gente perdeu tudo o que foi doado quando a chuva voltou. Por isso a estratégia é atender quem precisa nos abrigos e só distribuir as doações quando a chuva parar. E como solidariedade é uma via de mão dupla, mesmo passando por dificuldades, o município de esteio também vai ajudar. Parte das roupas que foram doadas em excesso aqui vão ser levadas para Alvorada. A gente recebeu, inclusive, de Alvorada um caminhão cheio de roupas no primeiro dia. Então a gente está retribuindo a cidade de Alvorada, que está com cerca de mil, mais de mil desabrigados, devolvendo o caminhão que eles doaram, porque de fato a gente está feliz que a gente teve esse suporte aqui e vai poder auxiliar a Alvorada agora nesse sentido. E você também pode ajudar as famílias atingidas pelas águas. A Defesa Civil está concentrando as doações nos postos de coleta da campanha do agasalho. Também é possível doar em alguns bancos, farmácias e supermercados, assim como em órgãos públicos, estaduais e municipais. Na central de doações do Estado, o que mais falta são alimentos. A boa notícia é que as doações estão aumentando. Solidariedade que se traduz em roupas, calçados, alimentos. Na central de doações do Estado, a quantidade de material recebido dobrou da semana passada para cá. O que antes ia para a campanha do agasalho, agora ajuda quem sofre com a chuva. Vasco veio pessoalmente trazer a sua contribuição. Lençol, sapato, tênis, blusão que eu nunca botei, né? Mas não está chovendo dentro de casa, né? Nossa casa está boa, então tem que ajudar os outros. Todas as doações que chegam aqui na central do Estado passam por esse setor de triagem, onde as peças que não têm condição de uso são descartadas, colocadas de lado. Depois, elas são organizadas em sacos, como esses aqui que já estão prontos para doação. Eles são separados em três tipos, para bebês, crianças e adultos. Nilda é uma das voluntárias que ajudam a organizar o material. Começou na semana passada e agora voltou. A gente percebe muita chuva, muitas crianças também sem agasalho, sem nada. E a gente, então, compadece com essas pessoas. Entre as roupas, o que mais falta são peças para crianças até 10 anos. Mas a prioridade mesmo é a doação de alimentos. Nesse momento, o que a gente mais precisa são alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, massa. Roupa de cama e material de higiene e limpeza também estão em falta. As doações podem ser feitas em diversos locais. Rede Banrisul, Banco do Brasil, Farmácia Panvel e toda a rede Zafra e Bourbon. Além de todos os órgãos do governo do Estado. O material doado é encaminhado aos municípios mais afetados pela chuva, que deve continuar intensa nos próximos meses. Segue essa preocupação nos próximos meses, porque a gente está sob a influência de Alninho e a previsão é de volumes expressivos em curto período de tempo, principalmente em agosto. O sul do Estado terá uma quarta-feira de tempo instável. Em Bagé, deve gear ao amanhecer. Faz 4 graus. Em Pelotas, o dia começa com um nevoeiro. Sol e nuvens no decorrer do período. A máxima atinge os 15 graus. No litoral sul, o dia vai ser parcialmente nublado. Em Rio Grande, o sol aparece ao longo do dia. Mínima de 9 e máxima não ultrapassa os 15 graus. E veja depois do intervalo, na série especial sobre o estádio olímpico, a geração vitoriosa da década de 60. E a importância de lavar as mãos corretamente para evitar doenças. Nós já voltamos. O tempo começa a ficar firme no norte do Estado nesta quarta-feira. Na serra, o dia começa com sol. Aumento de nuvens na parte da tarde em Caxias do Sul. A máxima atinge os 15 graus. No planalto, o dia começa com temperaturas baixas. Nevoeiro ao amanhecer em Passo Fundo. Mínima de 6 graus. No noroeste, o dia será de sol, com poucas nuvens. Faz 6 graus ao amanhecer em Cruz Alta. A inauguração do estádio olímpico em 1954 foi um marco na história do futebol gaúcho. Mas foi nos anos 60 que uma geração de craques conquistou vitórias inesquecíveis. Na série de reportagens que o segunda edição apresenta esta semana sobre o estádio, os ídolos que viveram aquele período relembram as histórias dos primeiros grenais. Lembro com saudade da festa inaugurada. Nos anos 54, eu estava nas arquibancadas em companhia do meu irmão, que havia jogado no Grêmio, ele na equipe profissional. Eu só joguei na equipe júnior. Para vir para cá, isso aqui era um paraíso. A entrada aqui, o campo, o tapete, os vestiários, assim como todos os requintes que mandam mesmo as federações que os clubes deveriam ter, estavam aqui. O primeiro ganho foi lamentável, sobre todos os aspectos. Uma dor muito grande, um Grenal que o Grêmio teve a infelicidade de não jogar bem e ter tomado seis gols do Internacional. O placar foi 6 a 2. Eu vim para cá em 54, saí em 70. Foi 15 anos, 15 anos. Eu me lembro, me lembro até hoje, não tinha nada disso aqui, nada, era um portão, tinha aqui. Era um domingo. E eu jogava futebol ali no Partenon. O nosso goleiro, o Sérgio Massor Torres Nunes, depois de ter tomado um gol, o quarto ou o quinto, não me recordo bem, ele simplesmente disse para nós ali, larguei. E foi embora, indo embora e nós conseguimos, eu e o Enio Rodrigues, que era o capitão, conseguimos pegá-lo na pista. Ele já estava na pista para descer para o vestiário. Minha estreia foi, para mim, foi boa, porque eu estreei num grenal. Então, para mim, foi muito importante, porque eu fui substituir um dos ídolos do Grêmio, que era Juarez Teixeira na época, Ayrton, Túnio, esses monstros sagrados, Milton, e eu fui substituir o tanque. Então, a torcida esperava, no mínimo, que eu jogasse bem. E tive sorte, aos dois minutos, 64, eu fiz um gol. Amanhã, a gente mostra as conquistas do Grêmio a partir de 1977 e a construção do Anel Superior do Olímpico. As temperaturas se aproximam do zero nesta quarta-feira no oeste do estado. Em Uruguaiana, na fronteira, o amanhecer vai ser gelado, mínima de 3 graus. Em São Borja, o dia começa congeada, sol e aumento de nuvens no decorrer do dia. Mínima também de 3 graus. Manhã gelada em Alegrete. As temperaturas variam dos 2 aos 15 graus. Lavar as mãos é uma das formas mais eficientes de prevenir doenças infecciosas. Mas muita gente não presta devida atenção a esse ato corriqueiro. Mas você sabia que tem um jeito correto e mais higiênico de lavar as mãos? Confira as dicas na reportagem da TV Cachoeira. As mãos são, no dia a dia, o principal coletor e transmissor de contaminações. Em tudo o que tocamos, há um mundinho ativo de germes, fungos e bactérias que podem carregar uma série de doenças. O que acontece? Eu tenho contato com a macianeta, o lugar onde eu seguro no ônibus. Ali uma pessoa tossiu. pode ser até uma tuberculose. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 40% das infecções diarreicas e 15% das infecções respiratórias poderiam ser evitadas com o simples gesto de lavar as mãos em no mínimo cinco momentos do dia. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, toda vez que chega-se em casa e toda vez que se usa o banheiro. Os pequenos precisam de atenção especial dos adultos quanto à higienização das mãos, pois a recente pesquisa apontou presença de coliformes fecais nas mãos de 69% das crianças pesquisadas. É importante sim que ela brinque e que ela lave as mãos para evitar, como a criança tem um sistema também imunológico imaturo ainda, que ela evite de pegar alguma infecção, até uma diarreia, uma infecção urinária, né? Isso é que é importante. Mas tem que brincar na terra e tem que criar imunidade. Objetos de uso constante do dia a dia que levamos de um lado para outro ou que manuseamos em casa ou no trabalho carregam colônias invisíveis a olho nu. E disso tudo se conclui que o melhor mesmo é lavar as mãos, mas da maneira correta. A gente tem que ensabuar bem, lavar entre os dedos, fazer a higienização, até mesmo, se tu chega da rua ou dependendo do lugar que tu frequentou, deveria tirar o relógio, né? E lavar mais acima, enxaguar bem, né? Sempre lavando entre os dedos, fazendo espuma, né? E usar de preferência alguns sabonetes antissépticos até, né? Principalmente quando a gente chega da rua. É a prevenção, por mais simples que seja, ainda é o melhor remédio. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho